Oi queridos e queridas, boa tarde, antes de eu começar o vídeo, eu quero agradecer de novo, quem está chegando agora, seja muito bem-vindo, de coração, quem já está aqui já sabe que é bem-vindo, de coração, e eu agradeço demais, de novo, pelas mensagens de carinho no Facebook, no Instagram, porque todo dia eu recebo mensagem, não dou conta de responder, mas eu estou lendo, porque é muita gente mesmo, então não dou conta, eu fico muito feliz pela preocupação que vocês teve comigo, nossa, eu agradeço demais, de coração mesmo, e quero também conversar com vocês um tiquinho, eu falei para vocês que eu ia voltar, se eu chegar aqui um monte mais para perto, que é melhor, que às vezes minha mãe depois quer falar também, e ela fala baixinho, né mãe, então eu vou pôr mais perto de um tiquinho, aí eu falei para vocês que eu ia voltar, ia mostrar a casa da minha mãe, falar um pouquinho sobre a casa da minha mãe, e também tem muitas vocês falando, Kátia, parou lá no Facebook, no Instagram, parou a obra, você não vai continuar, e parou a obra, porque o Marcelinho que estava arrumando, né mãe, aí descontrolou demais, deu tudo errado, e muitos de vocês falaram para mim, Kátia, faz um, eu sigo muitos canais, e tem muitos, tem muitos youtuber, que os inscritos incentivam a pedir no canal, o seguidor seu, gosta demais, o seguidor seu, gosta demais do Cere, e da sua mãe, então cego vocês, é porque gosto muito de vocês, sabe o que vocês estão passando, faz um pique, para ajudar, se a pessoa quiser dar um real, dois reais, até cinquenta centavos, e eu falei para ela, eu vou, não sei muito mexer com esse trem não, mas vou pedir meu filho, para fazer mesmo, é, não, Kátia faz, nós vamos te ajudar, o que puder ajudar, o que não puder também, nós agradecemos, né mãe, porque nós sabemos que a vida não está fácil, nossa, a vida não está brincadeira, e o tanto que, que sentir no coração de doar, não seja, assim, qualquer tanto que quiser, doar, é, porque o Maricene tinha falado para minha mãe, que dentro de umas, três semanas, nós, ela mudava para cá, porque nós estava, assim, comprando os trem, para fazer aqui, as prestações, para pagar, o menino que é muito bom, conhece mais nós, então nós estava comprando, e o Maricene, nós comprava, aí, pegava um dia ali, lá, pagava o que dava, o que não dava, ia pagando, então, descontrolou demais, e, às vezes, tem, igual nós, igual eu estava falando, aí, o meu filho vai fazer um picos, uma vaquinha, minhas queridas, meus queridos, mas é quem puder, viu, quem puder ajudar, igual nós falamos, não tem quantia, aí, meu filho vai ficar responsável, que vai ser no picos dele, que eu não tenho, também não sei mexer, e ele que vai comprar os trem, e tudo nós comprar, eu vou falar, ó, esse aqui foi, dinheiro que nós ganhou lá, nós está comprando, porque não, não tem muita coisa para terminar, mas ficou muita coisa, tem, não tem, né, mãe, às vezes, não tem muita coisa, mas, para nós, que não está tendo condição, então, é muita coisa, e, o que eu ia falar, também? Nós acho que não tem, mas, eu perdi, acho que o final é mais, é. É, porque, assim, o rebocar, é, gasta mais, e é mais demorado. Tem a força mais miúda para comprar. É, aí, tem fio, tem fio, tem fio, tem fio, tem, tanta coisa de miúda, tomada, tanta coisa de miúda, aí, não a lembra. É, quer dizer, não a lembra, né, mãe? E, aí, tem que rebocar, ficou os trenzinhos para arrumar, só porque agora, descontrolou mesmo, porque o Marcelino estava arrumando uns dinheiro aí, descontrolou, e, às vezes, é igual, não foi só um escrito que falou, não, Cátia, faz o pico, você não tem, pede seu pico para fazer, nós vai te ajudar, e, igual uma falou, eu já ajudei muita gente que eu sigo, então, eu fico muito feliz. Então, eu nem passava para a minha cabeça fazer picos, vaquinha, não, então, vocês que estão me dando ideia, dando força para mim fazer, é, igual, muitas, às vezes, pode ter pessoa que vai falar assim, mas, mãe, por que que sua mãe não mora com você, você está sozinha? É, igual, eu sempre, eu falei e falo, né, eu quero terminar a casa da minha mãe, porque, mesmo eu sendo filha, ela podia morar comigo, mas, a minha mãe, quando ela deu coronavírus, porque ela deu, o que é coronavírus, muito forte, a minha mãe estava aqui comigo, e eu não deixava ela fazer nada. Até, minha irmã lá de Goiânia falou assim, Cátia, aí, minha mãe queria ir para a casinha dela, e ela mexeu os treinos, eu falei, Nalu, mas, não é hora da minha mãe ir para lá, minha mãe torna muito fraquinha, ela, não, Cátia, deixa a minha mãe ir, que ela vai melhorar, aí, eu falei, aí, sabe o que é mesmo, a ideia dela é boa, vou deixar a minha mãe ir, só porque quem dá faxina era eu, e, aí, o que que acontecia? Minha mãe, chegava lá, minha mãe tinha plantado milho, quem me cega há muito tempo, vê, porque as pamães, os cachorrinhos, eu vi, olha, é gatinho, lá no mundo, e, aí, quem me cega há muito tempo, vê que a minha mãe plantou milho, nós colheu milho lá, fez pamãe, fez um monte de trem, foi tudo, quer dizer, minha mãe não plantou, né, ela pagou para plantar, e couve, esse trem, tudo é de lá, e minha mãe gosta muito desses trem, até que ela já até plantou um pouco aqui, depois eu vou mostrar para vocês, ela queria plantar antes, não teve jeito, porque estava esperando terminar a obra, casei, jogava um trem ali, outro aqui, estragava, aí, eu peguei e deixei minha mãe cuidando, e minha mãe melhorou mesmo, minha mãe passava roupinha, parria a casa, fazia comer, lavava as vizinhas, então, por que que eu falo? Porque a minha mãe, ela, como se diz, ela não está em válida, e minha mãe quer, ela tem um irmão dela, os irmãos dela, ela quer, as amigas dela é da idade dela, chega aqui, e ela quer conversar uma conversinha antiga, né mãe? Lá do passado, ela quer receber o irmão dela, com um cafezinho, gente, a gente vê, que não é, ela não vai sentir a vontade, porque essas pessoas idosas, elas gostam mais de liberdade, mesmo ela tendo liberdade lá em casa, mas, igual eu falo, tem uns netos que é novo, às vezes vem, quer um barulhinho, quer uma bagunça, se eu ouvi um somzinho, é pessoas jovens, a vida deles é outra, e eu sempre falo, eu falo, mãe, eu tenho, meus netos é bom, meu si é bom, meus netos é bom, minhas noras, mas eu não quero morar, eu quero ter meu cantinho, olha que eu tiver velho, eu quero ter meu cantinho, e também, até as coisas não cabem, né, as coisas não cabem, na minha casa, é, tem isso também, os trens dela não cabem na minha casa, e eu não acho justo vender os trens dela, para poder, né, eu ficar com os meus, e eu vender os trens dela, nunca que eu vou fazer isso, é igual, eu sempre falo para minha mãe, assim, Deus abençoar, a hora que eu puder, eu vou dar um fogão para a senhora, vocês sabem o que ela fala, meus queridos, não, não precisa, não, está bom, esse fogão é bom demais, eu penso, nossa, o fogãozinho dela está tão enferrujado, e ela, quer aquele fogãozinho, vocês acreditam? Ela fica, tá bom, eu falo, mãe do céu, seu fogão está tão enferrujado, ela já, não, tá bom, ele é bom de fogo, eu falei, não mãe, depois nós compramos um desse da senhora, porque o meu fogão, ela reclama que ele é muito alto, né mãe, até mesmo, quando eu comprei ele, eu estranhei, porque o que eu tinha era baixo, eu estranhei, até a hora que eu vou limpar o forninho, eu tenho quase uma venda dele, porque ele é alto e é largo, meu fogão é muito alto, e eu estranhei demais, e minha mãe não dá com nem mexer muita coisa, que ela descobrasse, porque ele é muito alto, então, eu não acho justo eu vender os trem dela, para poder e pegar, eu sinto que ela quer ter a casa dela, mesmo nós duas vamos morar aqui, encostada, mas eu falo, mãe, quando eu ficar veinha, eu quero morar sozinha, porque aí já não quer barulho, a gente tem que deixar, né mãe, os filhos também, viver a vida desse, eu, mas minha mãe não, minha mãe pode, igual eu falei, pode morar comigo, mas igual eu falei para vocês, mesmo assim, ela não vai ter aquela liberdade, que ela tem na casinha dela, ela tem um irmão que mora aqui, que é o Tibachão, que se mira, e ele visita muito, eu, mas minha mãe, demais, aí eles querem sentar, conversar o patinho deles, tá lá, um chega, brinca com o cachorro, né, então a gente tira a liberdade, não adianta não, tira, então eu estou fazendo um esforço, estou pedindo a vocês ajuda, quem puder ajudar, eu terminar a casa da minha mãe, eu vou ficar muito feliz, vou agradecer demais, de coração, quem vê que nós merece, ajuda, e também quem não puder ajudar, nós agradecemos, nós sabemos que a vida não está fácil, não pode ajudar em dinheiro, eu ajudo em oração, né mãe, quem rezar, reza, quem orar, ora, que Deus ajuda nós, e aí eu falei para vocês, eu vou mostrar para vocês, o que nós temos que fazer, e aí o meu neto que vai vir, o meu filho que vai vir, pôr o picos e a vaquinha aqui, aí quem não souber mexer com picos, que eu sou rudinha, eu não tenho picos, e também não sei nem mexer com vaquinha, é meu filho, aí quem não souber, porque tem muito inscrito que fala, ai Cátia, eu sou igual você, rudinha igual você, eu não sei fazer nada, é meu neto que ruma para mim, é meu filho, aí pede dias para entrar para vocês, quem achar melhor, colocar no picos, põe, quem achar melhor no, na vaquinha, ajuda, é igual eu falei, se pôr 50 centavos, nós agradecemos, 1 real, 2 real, é igual a gente fala, né mãe, a galinha vai enchendo o papo, é de grãozinho, grãozinho mãe, nós falamos isso, a galinha vai enchendo o papinho, de grãozinho, grãozinho, e enche o papinho dela, então, minhas queridas, é isso, porque eu sei que, o Marcelinho falou assim, Dom Maria, dentro de duas semanas, a senhora vai, duas ou três semanas, né mãe, você vai passar para a sua casinha, aí eu fico com dó, ele e minha mãe, fico com dó dela, eu fico pensando, não, eu tenho minha casa, que essa casa, graças a Deus, que foi eu e o Marcelinho, que suou para fazer, que nós suou para poder, ter essa casa nossa, graças a Deus, tem muitos anos que eu moro aqui, e tem o quintal grande, aí ó, já serviu para fazer a casinha da minha mãe, que se eu não tivesse esse quintalzão, não tinha, fazer, e nós queremos muito, que a minha mãe saia do aluguel, porque, morar de aluguel, não é você ter sua casa, você não pode mesmo, porque o dono de lá é bom demais, mas você não pode plantar um trem, depois você muda, você tem que deixar tudo, e não é guardar gente, não sei se vocês gostam, quem me segue vê, minha casa é toda, parece que as casas antigas, eu ponho prego e quadro, em tudo quanto é aluguel, e a casa é aluguel, você não pode pôr um quadro na parede, não é mãe? Estraga, e aí eu falei para minha mãe, mãe, enquanto eu, eu até falei com a minha mãe, falei, mãe, agora o filho, meu mãe disse, senhora, é nessa casa aqui, ó, é eu ficando veinha na minha, e a senhora na sua, que nós duas tiver caducando, não é mãe? Uma cuida da outra, mas você não vai caducar, eu que vou, não, mas, por isso que eu falei para vocês, minhas queridas aqui, quem me segue há muito tempo, quem assistiu o vídeo que eu pus, que eu falei, eu tenho que trocar a minha vida, porque se eu ficar chorando para os cantos, porque igual a minha mãe viu, o jeito que eu fiquei, né mãe? Eu fiquei muito mal mesmo, eu não comia, nós não dormíamos, né mãe? Aí minha mãe achou até com o dia, eu falei, mãe, eu vou ter que internar, eu não estou comendo, dormi, eu não dormia de jeito nenhum, não dormia, não dormia, era ruim, eu sentia muito, era a hora do almoço e da janta, porque cedo, ele tomava café e ficava o dia inteiro arrumando os trenzinhos dele, aí na hora do almoço e da janta, principalmente à noite, porque eu mais ia não sair de casa para nada, né mãe? Pensa na pessoa caseira, é eu, Marcianina e minha mãe, o meu Marcianina não ia em festa, nós não íamos em lugar nenhum, nós queriam comer, mandava trazer, queriam, queriam um trem diferente, mandava trazer, nós não saía, até, teve uns amigos dele que falavam, Marcianina, mas você é Maracate, eu não saio, nós não vejo vocês em lugar nenhum, vocês não tem filho pequeno, mas sai, meu, mas a minha esposa, tem uma festinha, nós está na praça, nós dois saio mesmo, nós não, não fica em casa, só que eu nunca gostei, o Marcianina também não, e tem um filho meu que mora aqui também, é igualzinho mais o pai dele, ele nem a mulher dele, não sai para o lugar nenhum que a amiga, para o lugar nenhum, ela vai assim, em festinha de aniversário, quando chama ela para ir, ela leva os meninos, das mães, então, eu fiquei muito mal, só quem perde uma pessoa da família, para sentir a dor, é igual a gente fala, a saudade fica, a dor minimiza, mas não passa, porque ainda mais eu, mas ele, que morou, que eu, mas ele morou, junto, 37 anos, eu estou com 53 anos, até tinha errado a minha idade, eu falei que eu estava com 55, eu estou com 53 anos, então, não é fácil, não, eu moro aqui, 57 anos, 57, 37 anos, eu mais ele junto, então, não é fácil, inclusive, tem gente que fala assim, nossa, Cátia, como é que você aguenta ficar na casa, você vai ter tanta lembrança dele, a gente pode mudar para todo o país, que a gente não vai esquecer, aí, eu falei, não mãe, foi o que ele me deu, foi o que eu mais ele construí, foi o que ele deixou para mim, não vou mudar daqui, não vou vender, e o filho do meu marido do Senhor é aqui, eu e o Senhor e Deus, e meus filhos, meus netos que estão aqui, então, minhas queridas, é até bom a gente conversar, porque, a gente tem que, igual eu tenho que viver, porque, igual eu falei para vocês, eu estava muito mal, né mãe, a minha mãe, tadinha, minha mãe sentia falta de ar, e veio, aí eu fui pensando, pensei, gente, se eu ficar chorando com os cantos, minha mãe chorava junto, minha mãe sentia dormir, sentia muita falta de ar, e minha mãe, eu ficava a noite inteira levantando, porque, quem dá coronavírus também, dá um acerto, né mãe, e nós, eu bebi água demais, meu estômago assim, eu falava, minha mãe, que a gente não está aguentando, tanta dor no estômago, tanto bebe água, aí eu coloquei na minha cabeça, assim, gente, eu tenho que ser forte, porque, imagina se eu adoecer, entrar numa depressão, e quem vai dizer lá da minha mãe, aí eu pensava, pensava, não, vou, cada vez que eu chorava, minha mãe chorava junto, e, e minha mãe ia me consolar, tem dia que eu falava assim, mãe, eu tenho que ter vontade de ficar sozinha, ficar dentro do quarto sozinha, aí minha mãe pensava assim, nossa, se eu for lá para a minha casa, e ela não vai comer, eu não tinha nem vontade de comer, nem levantar da cama, eu queria ficar dormindo dia à noite, mas Deus é tão bom que, Deus o, não, não, lembro mais, muito mais, assim, lembre e fica assim, não, graças a Deus, ele está num bom lugar, que se ele estivesse aqui, ele estava sofrendo, e Deus, nem deixou ele sofrer, levou logo, então, a gente tem hora que a gente tem que pensar, tem que dar graças a Deus, porque, quantas pessoas que a gente não vê, que tem o problema dele, para ter um exemplo aqui, eu teve dois primos, que foi, dois, como que é, eles eram primos do pai dele, primos segundos, ele teve dois primos, que eles ficaram no balão até morrer, então, é isso que a gente pensa, a gente tem que ser forte, às vezes, tinha gente, eu falava assim, tinha gente que falava assim, não, vai passar, e eu pensava, nossa, a pessoa fala isso, porque não é com ele, acha que vai passar, mas, mas, a gente tem que pegar com Deus, né mãe, porque imagina eu ir doente, com depressão, porque se a gente não tomar cuidado, a gente entra, né mãe, passar, passar, não passa não, mas, diminuir a dor, esquecer, não esquece, aí a gente tem que conformar, que é uma coisa, que tem que conformar, que foi por Deus, não vai voltar atrás, não vai voltar atrás, e tinha vezes, que eu queria chorar longe dela, mas eu não conseguia, aí eu chorava mesmo, e minha mãe não sabia o que fazia, eu falei, não, pedi muito a Deus, para Deus me dar força, para não, eu tenho que viver, muitos doceis lá mesmo, no meu Instagram, no meu Facebook, falavam, ó, minhas queridas, e eu fiquei, vocês animam a gente, viu, porque as mensagens que eu li doceis, de carinho, no meu Facebook, no meu Instagram, nossa, eu não li com a responder não, mas, vocês, tanto que eu sentia melhor, quando eu lia aquelas mensagens de vocês, eu ficava, meu Deus, ó, tanto que tem gente que me ama, que eu nem conheço, nem sei se eu vou conhecer, tanta gente que me ama, e eu também, tava vendo, mãe, porque tinha muitas, muitas que perderam o esposo do Covid, e filho, eu ainda falei, mãe do céu, olha os comentários, para a senhora ver, a gente acha que é só a gente que sofre, olha aqui, para a senhora ver, muitas e muitas, que falou, que perdeu o esposo de Covid, né, então, meus queridos, é isso, eu falei no outro vídeo, vou falar de novo, nós vai gravar muito vídeo, em nome de Jesus, que o meu, minha mãe vai gravar, porque Jesus não abandonou, minha mãe nunca vai abandonar, e vocês também, eu sei que não vai me abandonar, de jeito nenhum, eu pedir, vou pedir de novo, vocês compartilhem meus vídeos, com as amigas, a família, para me ajudar, eu fico feliz demais, se vocês me ajudarem, porque, ah, e também um trenzinho, que eu vou responder, teve umas três, que perguntou assim, Kátia, às vezes, ela não assistiu o vídeo, às vezes, ela assistiu e esqueceu, ela perguntou assim, Kátia, mas, um dia você falou, que seu esposo, estava aposentando, pai, não vai passar, por que você não aposenta, não, ela perguntou, por que eu não aposento, e pega a pensão, porque eu tinha falado, no vídeo, que eu tinha 50 anos, porque parece que com 50 anos, não aposenta, não sei, eu não entendo, só que, minhas queridas, aposentar, eu não aposento, eu acho que não, nossa, minha perna está formigando, mãe, está dormindo, dormente, é porque o dia que eu fiquei com a perna, então, aposentar, eu não aposento, porque eu nunca contribuí, com o ENE, é, eu nunca contribuí, sempre eu fui, nossa, minha perna está pinicando, mãe, é o dia que eu não fiquei, é, é porque eu drobei minha perna, agora está pinicando, aí, eu sempre fiz crochê, e fui dona de casa, então, pela minha idade, eu não aposento, só porque, o menino, o advogado explicou para o Wallace, meu filho, que, eu, é melhor pegar a pensão, porque aposentar ainda, eu vou ter que ter, vai demorar, aí é mais difícil, não, então, eu prefiro a pensão, né, então, é, só porque, minhas queridas, a pensão é assim, pode sair amanhã, pode sair daqui seis e meio, pode sair daqui um ano, então, não, mas, já está, já arrumei os documentos, tinha que arrumar, já passou, para mim, às vezes, pode chamar eu, para ter uma entrevista, ou para me arrumar, mais algum papel, eu fico feliz, vocês me falarem, Cátia, você tem que pegar a pensão, teve um vídeo, que você falou, ai, os bichinhos, teve um vídeo, mãe, vem o bicho morrendo, não, gente, eu estou tão incomodada, eu venho para cá, os bichinhos me mordem o meu rosto, me mordem as pernas, minha mãe esquiessa, ela não pega, os borrachudos vêm em mim, eu falei, minha mãe tem um sangue bom, eu estou aqui, eu estou precisando aguentar, aí ela está quietinha, eu estou aqui disfarçando, porque eu estou pericando eu tudo, aí, então, é isso que eu falei para vocês, eu vou pegar a pensão, porque, eu acho justo eu falar para vocês, né, só porque agora, o meu dinheiro que eu estou vivendo, é o dinheiro do canal, então, eu preciso muita ajuda de vocês, dá bastante like, não pula as propagandas, compartilhe, que a Catinha de Cozinha merece, não vou deixar de ser a Catinha de Cozinha, não, é, tem que ser um pouco feliz, né, adianta ficar aí triste, então, eu estou feliz, mas, eu sempre lembro dele, então, é isso, minhas queridas, eu falei, ah, hoje eu vou conversar um tiquinho, as lá estão enjoadas de ver, tanto que eu estou falando, está sendo uma maritaquinha, aí, eu vou deixar minha mãe falar um pouquinho, vou, não vou despedir, porque eu vou mostrar aqui para vocês, o que está faltando, porque aqui não tem luz, né, mãe, eu tenho que, que gravar antes, e a hora que eu pegar minha aposentadoria, a primeira pessoa a saber, ah, aí, mãe, eu misturando, a hora que eu pegar a minha pensão, a primeira, quer dizer, quem vai ficar sabendo, é o advogado, eu, e eu já quero abrir um vídeo e falar para vocês, ó, eu vou pegar minha pensão, mas mesmo assim, não me abandona não, né, mãe, porque vocês gostam de mim, eu gosto de gravar vídeo, e o Maricerninho, nossa, de que eu ficava cansada, porque eu não queria pôr vídeo, e ele falava, não, você tem que pôr vídeo, você tem muitas pessoas que gostam de você, você vai desistir? nossa, ele dava força, aí, aí, o Alas falou, o Alas, meu filho falou, mãe, meu pai queria tanto ver o canal da senhora crescer, ele falava para mim, queria ver o canal da senhora crescer, e, não desiste não, porque, eu não ia desistir, só porque eu não sabia quando eu ia pôr vídeo, porque até hoje, eu falei, minha mãe, eu ando numa fraqueza, minhas queridas, eu, que é o mal de, dengue, né, depois veio o Covid, eu falei, minha mãe, eu falei, mãe, mas eu, foi lerando, eu falei, mãe, mas eu estou numa fraqueza, mas não vai deixar de gravar vídeo, não, é, e nós faz almoço, e eu faço almoço, que dá para uns três dias, nós vai quentando, é ruim ficar quentando, eu falei, não mãe, é porque é muita coisa, eu numa fraqueza, minha mãe, tadinha, ela só água as plantinhas dela, e a pica verdura, para não deixar fazer mais nada, então, minhas queridas, é isso, mas, vai ter muito vídeo, da minha rotina, eu, mas minha mãe, agora é eu e minha mãe, tudo que eu tenho visto, que eu vou gravar aqui, é eu e minha mãe, eu venho para cá, gravar a rotina dela, eu venho para cá, para nós fazer um almoço aqui, vai fazer mais ela em casa, e assim, né mãe? É, quando eu venho aqui, que vier uma visita para mim, eu venho e ajudo ela, aí a Cátia almoça aqui, aí quando for na Cátia, eu falei, nós não vamos fazer aqui, e ela lá não, se for lá, é só lá, se for aqui também, é, eu falei para ela, eu falei, mãe, vamos fazer assim, nós fazemos almoço, todo dia lá em casa, não, assim, nós não vamos fazer todo dia, nós vai quentar para mim, né? Aí nós quenta, mostra o que nós vai quentar, e, aí um dia eu falo, mãe, vamos fazer um vídeo lá na casa, vamos fazer um almoço ali, aí nós fazemos almoço, que chamou ela, sua família, os netinhos, nós fazemos, aí assim, aí eu, eu que vou dar faxina na casa dela, eu vou vir dar faxina, eu posso dar faxina de 15 dias, né mãe? as plantas, ela já está plantando muito lei, eu vou ajudar ela a cuidar, então é isso, minhas queridas, se der tanto trem para mim fazer, eu tenho que cuidar de cachorrinho, eu tenho que aguar minhas plantas, é bom nós vai gravando tudo, né mãe? Aí mãe, se ela quiser falar, pedir as onjedinhas, né mãe? Não é bom. Aí eu quero falar assim, antes de ontem, nós estávamos trocando uma ideia, mas a Cátia, o Alas e a Nilo, né? E a netinha da Cátia, a Nicaela, está sentada junto comigo, né? Aí eu falei assim, não, a Cátia falou que vai pedir, e aí eu falei, não, também vou pedir. Aí a Nicaela pegou na minha mão, falou assim, ó, eu tenho oito reais, vou doar para a senhora. Aí eu falei, não, minha santa, me dou um pouco, fica um pouco. Não, eu vou doar os oito reais. A pratinha dela, essa que vai doar. Aí eu falei assim, nossa filha, a vovó fica satisfeita demais, e aí, parece que é aquele amor, aquele carinho, que a Fê falou, vai doar oito reais. Aí, mas eu falei, minha filha, aí, a pessoa que puder doar oito, doar, puder doar cinquenta centavos, para baixo, e qualquer tanto, tá bom. Ela falou, não, mas eu vou doar os oito. Mas eu fiquei feliz, por saber. Ela tá fazendo porcerinha para vender, Zeneca tá fazendo porcerinha para vender, ela faz as porcerinhas lá, avó, mas eu tenho que vender, avó, Zeneca vem fazer as porcerinhas, vender, para ajudar minha mãe a fazer a casa. Eu falei, ô, tadinha, meu Deus. Mas é isso então, né, mãe? Aí, mãe, né, igual nós falou, né, mãe, não importa o tanto. Tanto vocês mandarem, já tá ajudando, né, mãe? Aí, mãe, então, ela vai mostrar lá? Eu acho que eu vou despedir, que eu vou água nas plantas. Não, mas aí eu vou mostrar aqui, depois a senhora vai água nas plantas, aí eu mostro a senhora despedindo. Pois é, então, quem puder doar, doa, assim, que nós agradece de coração, tanto eu mais a Cátia, como o Wallace mais amigo, e até os minhas tinhas dela. Fico muito satisfeita. Eu vou aguar as plantinhas, porque por enquanto eu plantei só pouco. Ah, mãe, mas só de uma coisa, é melhor a senhora despedir, porque eu faço outro vídeo depois, mostrando que nós plantou, que as vezes... Nós plantou, eu queria ter plantado muito, mas não pode plantar muito, até terminar, porque o... Ontem eu ri demais da minha mãe, vou contar antes que eu esqueço. A força tanto estampada aqui, minha mãe tá vendo, minha mãe levantou. Falei, mãe do céu, só vai cair dentro dessa fossa. Não, eu tô longe, mas ela tupicou. Que distância da fossa, mãe. Mas foi longe. Não, mas aí eu fico com medo, eu falei, é, porque parece que eu tava longe, eu vi perto. Aí eu falei, mãe do céu, só vai cair dentro dessa fossa. Eu ri, porque ela levou um tupicãozinho, ela ainda deu, quanto de ficar firme? E o dia que eu caí, mãe, nossa, eu caí feio demais aqui. Falei, mas minha mãe parece que tá mais velha, porque eu tá mais perto. Não, a bichinha levou um tupicãozinho, assim, igual uma meletinha, que eu dei fé, ela ergueu o corpinho, falei, eu ri demais. Falei, mãe, tem gente que ficar triste, não. Falei, mãe, você vai cair dentro dessa fossa. Mas a minha mãe tá, até ririnha. Aí, então, depois, mãe, nós fazemos um vídeo, mostrando o que é que nós plantamos, as flores do deserto, agora tá com flor, você vê, tanto que ela tá brotadinha. Põe no almoço, mãe, eu vou mostrar aqui, senão, eu fico com a maritaquinha. Então, tchau pra todo mundo, fica com Deus, muito obrigada, viu? É, e aí eu não vou despedir agora, não, porque aí eu vou mostrar pra vocês, eu despedo. Eu vou mostrar o que que tá faltando aqui pra fazer. Em nome de Jesus, eu vou conseguir. Então, eu já vou mostrar pra vocês. Vou desligar. Ai, deixa eu arrumar a câmara aqui, peraí. Vou virar ela pra me mostrar pra vocês. Então, minhas queridas, tá aqui, ó, do jeitinho que o Marcelino, do jeitinho que deixou, ficou, né? O sol já tá entrando, então eu não posso demorar muito gravar, não, senão vai ficar escuro. Então, do jeitinho que, que foi até o dia que ele faleceu, o homem tava trabalhando aqui, o predeiro aí, ele também deu, deu o coronavírus, ele largou e foi, e ele ia voltar no outro dia, e nós conversamos com ele, né? Que, não, no outro dia não, né? Ele ia esperar, passar o luto, pra ele vir. Então, aqui, ó, ficou o banheiro, do mesmo jeitinho. Aí, eu vou falar pra vocês, o que que nós tem que terminar? Aí, ficou pra tampar a área, e, nós ia deixar no, no rejunto, porque nós não ia pôr cerâmica, agora, vocês lembram, né? Que, que nós tinha falado que nós não ia pôr, porque, tava pôndo os mais, os manos mais, os principais. E aí, aqui, fica, tá do mesmo jeito, aqui começou a rebocar, só que não terminou, ele tava rebocando. Então, tem que rebocar aqui, tudinho, daquele lado ali, então, então, é onde gasta mais cimento, né? Tem que rebocar ali, aqui, aqui já rebocou, né? Já pôs os vitrô, aí, eu vou pegar a chave, pra mim abrir, a chave tá aqui, ó, eu vou, tá aqui sim, eu vou, aí, tem que colocar as portas, o tanque tá aqui dentro, tem que pintar as portas, né? E tem que, deixa eu abrir aqui, aqui, fecho, trancou, porque tem umas, umas ferramentas deles aqui, do pré-deiro. Aqui, minhas queridas, também, aí, ó, as portas tá aqui, tem que pintar elas, né? Porque se não é as enferrugem, já colocou o vitrô, aqui tá meio escurinho, tá vendo que eu tinha que gravar mais cedo, né? E aqui, o banheiro, o banheiro não arrumou nada, o banheiro tem que arrumar aqui ainda, tem que rebocar ele todinho, pois o, coisa que tem que rebocar aqui o banheiro, não arrumou nada. Eu minimizei só pra me virar. Então, o banheiro não rebocou nada, nadinha. Ele ainda tá aqui no chão, também, ó, tá no chão. Então, o que é que tem que fazer? Nós tem que comprar ainda, o vaso, a pia, a cerâmica, e o cimento pra rebocar aqui. Então, no banheiro nós não comprou nada. E aqui, também, tem que rebocar aqui, não rebocou nada, ó. Eu não sei se ele vai passar outro cimento nesse trem aqui, ou não. Ah, não, parece que aqui já tá, né? É, então tem que rebocar aqui tudinho ainda, tem que colocar as luzes, as luzes tem que botar ainda, a porta que eu já pôs, né? Então, tem que pôr cerâmica aqui no chão, e rebocar aqui tudinho, que não rebocou nada. Só tá esse pedacinho que eu tô mostrando pra vocês, mas esse reboca é do muro, agora eu não sei, né? Se ele passou outro cimento, como é que tá, né? Isso aí eu não posso falar, que eu não sei. Então, aqui também tem que arrumar, aí tem que comprar as tintas pra pintar as portas, e aqui, também, eu mostrei pra vocês, né? Que tem que pôr cerâmica. Então, de jeitinho que, que o dia que eu falei pra vocês, no dia que aconteceu tudo, o peredeiro já não veio mais, porque ele deu corona também. Aí, nós pegamos e falou pra ele que tinha que parar, porque, eu tô trancando a porta aqui, e eu falei pra ele que tinha que parar, porque, agora, tinha descontrolado, nós não, porque, quem corria atrás, arrumava dinheiro, assim, emprestado, quem, quem, é, corria atrás, era o Marcelino. Até que a minha mãe vendeu a paloma, a vaca dela, e nós vendemos uma nossa, pra pagar o peredeiro. Aí, o Marcelino vendeu uma vaca nossa, e minha mãe mandou vender a paloma, pra pagar o peredeiro. Porque, minhas queridas, o peredeiro, eles não, não, não esperam, não pode, né, porque, não espera, porque eles também precisam, tem que pagar eles à vista. E, e os trens, a gente pode, porque nós, teve que pagar uns, material lá que ficou, então, é isso, quem puder ajudar, eu agradeço de coração, cada trenzinho que for arrumando aqui, eu vou pedir a nota fiscal, vou mostrar no canal o que, que gastou, tudinho. Então, é isso que eu quero falar pra vocês, tem que terminar, isso que eu falei aqui, ó, viu, os reboques, tá vendo, tem que terminar, tem que pintar as portas, botar a cerâmica, pintar as paredes, e aqui na área, é igual nós falamos pra vocês, aqui ia ficar, aqui ia ficar, aqui só no rejunto grosso, porque nós, nós não ia por cerâmica, porque, tava ficando caro, e nós não ia dar conta agora. E aqui também, ó, aqui já tá pronto, aqui já pôs o vitrô, aqui já rebocou, e ele ia fazer uma calçadinha aqui, porque se chover, ele falou, Dô Maria, se chover, estraga a parede também, é perigoso a hora cair, porque aqui tem muito, muito barro. Aí ele vai fazer uma, uma, uma calçadinha, mas é baixa, ele não vai fazer alto, pra minha mãe escorregar não, ele ia fazer ela bem arrumadinha, o pedreiro é muito caprichoso. aí tem que fazer a tampa da fossa também, e ele quer fazer calçadinha aqui ao redor, já pra não, porque se não fazer, estraga, né, minhas queridas. Então é isso, igual eu falo pra vocês, eu pensei, ah, essa escrita tá falando muito pra mim, Kátia faz, porque todo mundo que gosta de ser, vai te ajudar, cada um dando um pouquinho, ajuda, fica uma ajuda boa, eu minimizei isso, queridas, pra mim passar pra cá. Então, o Goiás falou, tantinho que vier, vai ser bem-vindo, os que não puder ajudar, não tem importância, igual nós falamos, ora, pega com Deus, pra nós conseguir, então é isso aí, minhas queridas, eu tô fazendo um esforço danado, pra minha mãe ter a casinha dela, tadinha, porque eu sei que ela, tava sonhando de, nossa, minha mãe tava contando uns dias, pra ver que ia arrumado, aí minha mãe falou, Kátia, vamos arrumar do jeitinho que o Marcelino queria, e nós não queríamos, nós não íamos fazer que é trem chique, não, e minha mãe, nossa, minha mãe tava contando uns dias, tadinha, minha mãe falou, Kátia, vamos arrumar do jeitinho que o Marcelino queria, eu falei, não mãe, Deus abençoa, nós vamos arrumar do jeitinho que ele queria, então, minhas queridas, dê isso, eu agradeço cada um, vocês de coração, de novo, de verdade, vocês gostaram muito de mim, nosso Deus, eu fico feliz, até da força pra gente, nossa, eu fico feliz demais, e a hora que eu vejo aqui esse comentário, eu falo, nossa mãe, nossa, eu fico feliz demais da conta, então, minhas queridas, ó, eu quero mandar um beijinho no coração, de todo mundo, e, nosso Deus, de coração mesmo, e eu entrei lá também, eu, eu vi pessoas chegando, Kátia, eu sou inscrita nova no seu canal, nossa, eu fico feliz demais, demais mesmo, então, eu quero mandar um beijinho no coração de todo mundo, de novo, e, Deus também abençoa, vai ter muito vídeo, é, igual mesmo, hoje eu tô gravando aí, pra vocês verem, minhas queridas, eu já tenho que em São Luís, arrumar uns papel, é assim, é igual eu falei pra vocês, falei, mãe, vamos gravando, nós não, nós não vai dar com gravar todo dia, porque, eu ainda tô numa fraqueza, mas, nós não vai ficar, mais de um dia, dois dias sem gravar, não, porque, eles merecem, e, e é isso, minhas queridas, e eu falando agora, eu tenho que ir lá, numa cidade que perde a minha irmã, uns documentos, aí já não dá pra me gravar esse dia, mas, Deus também abençoa, me dando força, vai ter muito vídeo no canal de novidade, então, fica todo mundo com Deus, e, ah, e aí, igual eu tava falando pra você, minhas queridas, eu não sei se eu falei, vocês me perdoem, porque tem hora que eu esqueço mesmo, nós vai, é, falar direitinho, o que, o que mandou, quantos que mandou, se vier pouquinho também, eu vou falar, vai vir de bom coração, vou ficar muito feliz, o que vier, eu vou ficar feliz, e, o que vier, vai, eu vou pouquinho, pode ser, pouquinho, que vai ser de bom coração, então, é isso, fica todo mundo com Deus, e até os próximos vídeos, em nome de Jesus, vai ter muito vídeo. vai ter muito servido, vão ter muito dúvida,